da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Vamos suspender por algum minuto para acabar de organizar aqui a reunião. Os deputados que querem aprovaram, permaneçam como estão. Os que são contrários, manifestem. Está aprovado. Requerimento do deputado professor Cleito, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 281 do Regimento Interno, a inversão de pauta dessa reunião, de modo que o PL 822-2023 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Os que querem, que votam contra, se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento de inversão de pauta para que o PL 810-2023 seja apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Os que votam contra, se manifestem. Está aprovado o requerimento. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão, a votação dos pareceres sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 822-2023, primeiro turno, dispõe sobre os reajustes dos valores de vencimento das carreiras dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do Grupo de Atividades da Educação Básica do Poder Executivo, de que se trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004. Autor, governador Romeu Zemo. Eu avoquei a relatoria. De autoria do governador do Estado, encaminhada a esta Casa por meio de mensagem 29-2023, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o reajuste dos valores de vencimento das carreiras, dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do Grupo de Atividades da Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria da emenda nº 1 que apresentou. Na sequência, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da proposição com a emenda apresentada pela comissão que a precedeu. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, 7º do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise reajusta em 12,84% a partir de 1º de janeiro de 2023 os valores dos vencimentos das carreiras, dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do Grupo de Atividade de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, para adequação ao valor do PIB salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público de Educação Básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Além disso, a proposição estende o reajuste aos servidores inativos e aos pensionistas com direito à paridade, aos detetores de função pública, que trata o artigo 45 da referida Lei nº 15.293, de 2004, aos contratos temporários vigentes e aos convocados para as funções de magistério. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou a proposição que a proposição atende aos requisitos de iniciativa, reforçou que o PIB salarial do profissional nacional foi instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 2008, e, no caso de Minas Gerais, a política de PIB está garantida na Lei Estadual nº 21.710, de 2015, no artigo 201-A da Constituição Estadual, sem prejuízo da revisão geral e de outros reajustes para todas as carreiras que integram. A Lei Estadual nº 15.293, de 2004, e aos pensionistas e aposentados com paridade, no entanto, com o intuito de corrigir impropriedade, na redação do inciso 4º do artigo 1º da proposição, apresentou a emenda nº 1. No que concerna o mérito da matéria, a Comissão de Administração Pública destacou que a medida pretendida coaduna-se com os princípios da administração pública, especialmente o da continuidade do serviço público e o da eficiência, e busca dar eficácia aos direitos constitucionais de caráter remuneratório dos servidores da educação, categoria que exerce um papel social de extrema relevância. Assim, acompanhou o posicionamento da comissão antecedente. Naquilo que compete a esta comissão analisar, destacamos inicialmente que, conforme a projeção de impacto orçamentário e financeiro encaminhada pelo autor, estima-se que o impacto total anual do projeto sobre orçamento será no montante de R$ 2.326.250.529,77. Neste contexto, os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º, artigo 169 da Constituição da República, estabelece dois requisitos a ser observados quando da concessão de qualquer acréscimo de remuneração aos servidores públicos a saber existência de prévia e suficiente dotação orçamentária para suprir a despesa. 2. Autorização específica da Lei de Diretria Orçamentária, LDO. No tocante ao primeiro quesito, qual seja a adequada previsão orçamentária, entendemos que ele está contemplado pela declaração por parte do ordenador de despesa, do órgão, de que o aumento de despesa oriundo do projeto possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e compatibilidade com o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG. Tal declaração atende ainda ao comando estabelecido pelo inciso 2 do artigo 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Já, em relação ao segundo critério, a autorização pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, reproduzimos a seguir o artigo 13 da Lei 23.831, de 28 de julho de 2001, LDO, exercício 2022, artigo 13, para atender ao disposto do inciso 2, do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções e a alteração da estrutura de carreiras conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título observado ou disposto na Lei Complementar Federal, 101, de 2000. Identifica-se dessa maneira que a LDO vigente autorizou a concessão de aumentos remuneratórios por lei específica. Quanto às normas de controle da despesa com pessoal, conforme justificativa do governador, o projeto visa assegurar o direito dos servidores da educação básica do Poder Executivo ao recebimento de vencimento em conformidade ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, instituído pela Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008. Salientamos também que a garantia do piso também está prevista no inciso 8º do artigo 206 da Constituição da República, no artigo 201A da Constituição Estadual, no qual determina que o vencimento inicial das carreiras dos profissionais do Magistério da Educação Básica não será inferior ao valor integral vigente com as atualizações do piso salarial profissional nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, previsto no inciso 8 do capítulo do artigo 206 da Constituição da República. Isto posto, não vislumbramos óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar nessa Casa. Conclusão. Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 822-2023 com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre a mesa, as propostas de emenda. Emenda número 1. Acrescente ao artigo 1º o seguinte, parágrafo 2º, transformando o seu parágrafo único em parágrafo 1º. Parágrafo 2º. O índice previsto no capítulo deste artigo será aplicado sobre os valores dos subsídios e dos vencimentos básicos dos militares e servidores públicos civis da segurança pública do Estado nos termos do inciso 10 do capítulo do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado a partir de 1º de janeiro de 1923. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Emenda número 2. Acrescente onde convier. Artigo. Fica revogado o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 3º do decreto número 44.890, de 9 de setembro de 2002. Autor, deputado Coronel Henrique. Emenda número 3. Acrescente onde convier. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar em 12,84% a partir de 1º de janeiro de 2023 os valores dos vencimentos das carreiras, dos cargos de provimento em comissão e das gratificações dos servidores do Grupo de Atividade de Agricultura e Pecuária do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, de que se trata a Lei 15.303, de 10 de agosto de 2004. Parágrafo único. O reajuste previsto no CAPT também se aplica ao setor inativo, ao servidor inativo e ao pensionista que faz jus à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado. Autor, deputado Coronel Henrique. Emenda número 4. Acrescente onde convier. Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar em 12,84% a partir de 1º de janeiro de 2023 os valores dos vencimentos das carreiras, dos cargos de provimento em comissão e das gratificações dos servidores do Grupo de Atividade da Agricultura e Pecuária do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, que se trata a Lei 15.303, de 10 de agosto de 2004. Parágrafo único. O reajuste previsto no CAPT também se aplica ao servidor inativo e ao pensionista que faz jus à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado. Autores, deputado Raul Belém, Coronel Henrique e doutor Maurício. Emenda número 5. Acrescente-se onde convier. Fica revogado o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 3º do decreto 44.890, de 9 de setembro de 2008. Autor, autores, deputado Raul Belém, Coronel Henrique e doutor Maurício. Continua em discussão o parecer e as emendas. Para discutir, brasileiro. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Na verdade, não continua, não é, presidente? Nós estamos começando a discutir. Presidente, eu primeiro queria cumprimentar aqui a todos os colegas deputados e deputadas, dizer da importância que a matéria tem em ser trazida a esta comissão. E o PL 822, de 2023, que trata de uma recomposição, que reajusta em 12.84, a partir de 1º de janeiro de 2023, os valores das carreiras, dos cargos de provimento em comissão e das gratificações de função do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo. Então, primeiro, eu quero cumprimentar aqui os profissionais de educação que realmente estão tendo aqui parte da sua recomposição reconhecida nessa matéria. Nós apresentamos a emenda número 1, presidente. E a emenda número 1, ela, de forma muito justa e coerente, diz o seguinte, acrescente-se ao artigo 1º o seguinte parágrafo, segundo, o índice previsto no capítulo desse artigo será aplicado sobre os valores dos subsídios dos vencimentos básicos dos militares e servidores públicos civis da segurança pública nos termos do inciso 10, do capítulo do artigo 37 da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado a partir de 1º de janeiro de 2023. Ou seja, nós estamos aqui, na prática, com a emenda número 1, aqui na Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, também estendendo de igual modo os mesmos 12.84, retroativo a 1º de janeiro de 2023, aos policiais civis, aos policiais militares, aos policiais penais, aos bombeiros militares, aos agentes e sócios educativos e os servidores administrativos da segurança. Por que nós estamos fazendo isso, presidente? É muito simples. Eu quero aqui pedir a colaboração dos colegas deputados, inclusive a minha assessora está gravando aqui ao vivo a minha fala, está transmitindo ao vivo, está aqui à minha esquerda, pedir a colaboração pelo seguinte. Olha, nós estamos em um processo de negociação com o governo desde 2019. Nós passamos o ano de 2019 e, por sorte nossa, por coincidência, o líder de governo é o mesmo. Era o mesmo líder de governo à época da votação do projeto de lei que tratava das três parcelas de 13%, 12% mais 12%. Nós ficamos do dia 22 de fevereiro a 22 de novembro de 2019, professor Cleito, negociando com o secretário de governo, três secretários, inclusive, o último, Bilac Pinto, ex-deputado federal, e também com o secretário Otto Levy, de planejamento e gestão. Fizemos uma ata depois de dez meses de negociação. Ficou estabelecido três parcelas, 13, 12 e 12. O governador, de forma, eu diria, não muito republicana, para não usar aqui uma palavra mais contundente, pelo menos naquele momento, fez lá uma análise, completamente estapafúdia, ah, porque a pandemia está chegando, o preço do petróleo vai cair, isso está na justificativa do veto. E, portanto, vai haver uma retração da economia enorme, coisa que não aconteceu na prática. O governador vetou duas parcelas de 12% e deu o calote nos servidores da segurança pública em duas parcelas. Deu o calote. Talvez a palavra calote deve soar muito bem aqui nos ouvidos de alguns, não? Mas se você faz um compromisso, assina três notas promissórias, paga uma e não paga as duas, tem gente, os ricos, chamam de inadimplente, o pobre é calotelo. Então, não pagou, descumpriu o acordo. Tivemos uma parcela. Em 2022, depois de uma mobilização com 35 mil servidores da segurança pública, aqui no centro de Belo Horizonte, três grandes passeatas, inclusive a maior da história que aconteceu do serviço público, o governador, depois de muito custo, arrancamos 10,06. A inflação do período é de 59,47. Que período? 2015 a 2022, que era o período, inicialmente, que a gente negociaria. Bom, as projeções apontavam que a gente deveria negociar aqueles 47,1 em três parcelas. O governo pagou uma de 3%. O ano passado, a segurança pública teve 10,06, assim como todos os servidores públicos do Estado, civis e militares, também tiveram a mesma parcela. Então, até se os demais servidores forem fazer uma análise, eu diria, correta, vão entender que todo o restante dos servidores acabaram tendo os 10,06, graças ao trabalho e o hercúleo dos servidores da segurança pública em fazer três grandes manifestações. Bom, o governador continuou em débito. E aí, acusava a gente que a gente não queria negociar, que a gente não tinha bom diálogo, que toda a gente era fazer manifestação lá na porta da cidade administrativa, de fechar a MG10, e que a gente não tinha o diálogo. O secretário de governo pediu que a gente reunisse com ele no dia 21 de setembro de 2021 e acabou dizendo para nove deputados nós não temos nada e não vamos dar nada. E assim, continuou a tratar os servidores da segurança pública. Bom, voltamos para o novo mandato. Voltamos a sentar à mesa com o governador. Estivemos com o governador, com o governo, em quatro reuniões. Uma com o próprio governador, duas com o vice-governador e outra com a secretária de planejamento e gestão e o secretário de governo, Igor Eto. Pedimos o quê? Pedimos os 35,44, que é uma conta simples. A inflação do período é 59,47, menos 13%, mais 10,06, que totalizaram 24,03. portanto, temos ainda a ser coberto de perda inflacionária 35,44. Então, senhores deputados, quando a gente apresenta aqui uma emenda de 12,84, até para não ficar diferente dos funcionários de educação, ainda assim, mesmo que aprovasse essa emenda e que o governo pagasse, ainda há uma dívida com os servidores da segurança pública. E é isso que nós estamos fazendo. Eu tive a oportunidade, presidente, de prestar atenção na leitura do parecer e V. Exª diz o seguinte em dois palavras que eu quero fazer aqui um comentário. Abre aspas aqui no parecer de V. Exª no trecho que eu vou aqui relatar. No que concerne ao mérito da matéria, a Comissão de Administração Pública destacou que a medida pretendida coaduna-se com os princípios da administração pública, especialmente a continuidade do serviço público e o da eficiência e buscar dar eficácia aos direitos constitucionais e de caráter remuneratório, direitos constitucionais e caráter remuneratório do servidor da educação, categoria que exerce um papel social de extrema relevância. Assim, acompanhou o posicionamento da comissão antecedente. Ou seja, o relator, aqui o deputado Zé Guilherme, dizendo que acompanha o parecer da comissão de administração pública. Então, ele fala especialmente da continuidade do serviço público e da eficiência. E aqui a palavra que eu me dirijo aos colegas servidores da segurança pública. O governador, quando manda para cá esse projeto, ele não está fazendo nenhuma gracinha para os profissionais de educação, não. Ele não está dando aqui nada que não é merecido. Só que ele diz que, especialmente, o da continuidade do serviço público e da eficiência e busca da eficácia aos direitos constitucionais. Governador Romeu Zema, durante todo o período da pandemia, aqui eu estou aqui com o Vladimir Dantas, com o Toninho Pipoco, com o Emerson, o Sindipol, o Sindipem, o Centro Social dos Cabos Soldados e tantos sindicatos que aqui nos acompanham ao vivo pelos plenarinhos da Assembleia. Dar continuidade. Imaginem os senhores e as senhoras que nós não tivemos home office. Nós não tivemos trabalho remoto em casa. A segurança pública, deputado Orgão Andrada, trabalhou arduamente porque polícia não tem o direito de fazer home office. Trabalhar exaustivamente nas penitenciárias, nas unidades socioeducativas, o bombeiro não só emendou, porque o governador Romeu Zema assumiu 1º de janeiro de 2019 e eles começaram a trabalhar no dia 25 com o estouro da barragem de Brumadinho no meio da lama, emendar com pandemia os bombeiros militares. Os policiais militares, deputado... Para concluir, deputado. Sim, presidente. Os policiais militares carregaram vacinas, mas o bombeiro para um lado e para o outro. A polícia civil trabalhou dia e noite nas delegacias dando continuidade e eficácia ao serviço. E o que nós temos de truco? O que nós temos de resposta do governador, deputado Zé Guilherme? Zero. Zero por cento. Então, é muito triste, deputado João Magalhães, a gente prestar atenção num parecer dado lá na Comissão de Administração Pública e aqui e falar, puxa vida, continuidade do serviço público. Ninguém trabalhou tanto nessa pandemia quanto os policiais que não pararam um segundo. E aqui o governador dá zero por cento. Mas, para o seu próprio bolso, 298% e os seus secretários. Presidente, eu vou encerrar a minha fala nesse momento pedindo aos colegas deputados que acatem a nossa emenda, que acatem a nossa emenda, até porque, se ninguém for mais discutir, eu também darei continuidade no encaminhamento da matéria. Eu vou pedir logo em seguida emendando o encaminhamento. Mas que aprove a emenda número 1 para fazer justiça à continuidade e à eficiência do Estado que colocou Minas Gerais no melhor patamar da segurança pública do Brasil. em votação da qualidade relator da matéria, opino pela rejeição das emendas de 1 a 5. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer... Para encaminhar, presidente. Salva as propostas... O senhor não pode encaminhar, não. Em votação, o parecer... Entido pelo lapso aqui. Sim, 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 com certeza. Em votação, o parecer... Salva as propostas de emenda. Os deputados que desejam rejeitar o parecer, manifestem-se. Os deputados que querem aprovar o parecer, salvo propostas de emendas, permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. em votação. Em votação, as propostas de emendas que receberam opinião contrária do relator. Os deputados que desejam rejeitar a emenda, manifestem-se. Os que desejam aprovar, permaneçam como estão. O voto é favorável. Estão rejeitadas. Registra meu voto, por favor. Presidente, registra meu voto favorável às emendas. O voto favorável às emendas, presidente. Com votos favoráveis da deputada Beatriz Serqueira e do professor Clayton. Presidente, pela ordem. Já que eu não pude encaminhar, tive que esperar a votação. Pela ordem. Pela ordem, sargento Rodrigues. Presidente, só queria fazer aqui um breve comentário, presidente. Eu espero ainda, eu torço ainda para que o líder de governo, e quem sabe, Vossa Excelência, como presidente dessa comissão que é tão importante no parlamento, o deputado João Magalhães, o deputado Cássio, possa ainda encontrar uma solução. Porque os servidores da segurança pública, aqui, agora, vai um recado, talvez eu poderia usar até a palavra um recado mais duro, mas é um recado mais real. Se os servidores da segurança pública ficarem sem nenhum tipo de recomposição, esse ano, dos 35,44 que o governo deve para a classe, se isso ocorrer, o regime caminha a esta casa, nesta casa, a passos largos. Aqui, agora, vai ser votado um projeto de lei que é o 767, que é um dos projetos que compõem o arcabouço jurídico para se aprovar o regime de recuperação fiscal. Então, os senhores servidores da segurança pública estão nos ouvindo. mas essa fala vai principalmente para o comando, para a chefia, para os postos de comando e chefia da Polícia Civil, da SEJUSP, da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, do Sócio Educativo, da Polícia Penal, dizer o seguinte, se esta casa não conceder nenhuma recomposição e permanecer uma perda de 35,44, o regime será aprovado e serão nove anos pela frente amargos, duros, porque se o governo hoje pode fazer a recomposição da perda inflacionária, não faz, não será no regime de recuperação fiscal. Então, é um recado que eu estou dando para que o pessoal da segurança pública venha reagir enquanto é tempo, venha cobrar do governo enquanto é tempo. Obrigado, presidente. Eu vou suspender a sessão por alguns minutos para que o deputado João Alenso possa abrir a APU. autorizo o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União com base na Lei Federal 9.496, de ontem, setembro de 1977, e na medida provisória 2.122,70, de 24 de agosto de 2001, para a conversão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal em Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal de que se trata a Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021. Governador Romeu Zema, eu avoco a relatoria. Você avocou a relatoria? 7,6. 7,6. Corre que estranho, não. É do regime. De autoria do governador do Estado encaminhada a esta Casa por meio de mensagem 26-2023, o projeto de lei e análise autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União com base na Lei Federal 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na medida provisória 2.192,70, de 24 de agosto de 2001, para a conversão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal em Programa de Acompanhamento e Transferência Fiscal que trata a Lei Complementar Federal nº 178, de 13 de janeiro de 2021. Plenamente, a matéria foi apreciada na Comissão de Constituição e Justiça que coluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Bem, agora, o projeto é esta comissão para dela receber, parecer, nos termos do artigo 188, combinado, artigo 102, 7, do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição e análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União com base na Lei Federal 9.496, de 11 de setembro de 1997 e, na medida provisória, 2.192,70, de 24 de agosto de 2001, para a conversão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal em Programa de Acompanhamento de Transparência Fiscal de que trata a Lei Complementar Federal 178, de 13 de janeiro de 2021. A mensagem número 23, de 2023, que encaminhou a proposição, informa que, em 30 de junho de 2022, o Estado celebrou o 11º termo aditivo ao contrato de refinanciamento da dívida com a União com o compromisso de conversão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal em Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal em até um ano da assinatura do referido termo. O mencionado aditivo formalizou a redução extraordinária das parcelas da dívida que havia sido efetivada em julho de 2016 e junho de 2018 e estava amparada pelo parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal 156, de 28 de dezembro de 2016. Cabe mencionar que a Lei Complementar Federal 178 estabeleceu em seu artigo 1º o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e condicionou a repactuação de acordo sob a égide da Lei Complementar nº 156 a adesão do Estado ao novo programa em até 12 meses da assinatura do termo aditivo sob pena de nulidade deste aditivo. Assim, caso a medida prevista não seja aprovada, a União fará ajuste ao recebimento de cerca de 15 bilhões do Estado, de acordo com informações contidas na mensagem que encaminhou o projeto. Ressalta-se que, por ocasião da primeira renegociação da dívida com a União, com base na Lei 9.496, de 1997, o Estado já havia se comprometido com o programa de reestruturação e de ajuste fiscal, que agora deverá ser convertido num novo programa. Ambos os programas estabelecem metas e compromissos para cada índice da federação. O programa de acompanhamento e transparência fiscal será avaliado, revisado e atualizado periodicamente e, nos termos da portaria STN 10.464, de 2022, deverá conter metas para fins de adimplência e para fins de bonificação de espaço fiscal para os indicadores de poupança corrente, liquidez e despesas com pessoal. O novo programa ainda deverá abranger limites individualizados para a contratação de dívidas em percentual da receita corrente líquida, de acordo com a capacidade de pagamento, apurada conforme metodologia definida pelo Ministério da Economia. Já o programa atual, o programa de reestruturação e de ajuste fiscal, estipula metas relativas à dívida consolidada, despesa com pessoal, receitas de arrecadação própria, gestão pública e disponibilidade de caixa. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que, embora não haja previsão de modo explícito na Lei Complementar Federal sobre a edição de lei específica para que o Estado possa ingressar no programa de acompanhamento e transparência fiscal o Decreto 10.819, de 27 de nove de 2021, que, regulamenta o disposto na Lei Complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, e no artigo 2º da Lei 9.496, de 11 de setembro de 1997, prevê, em seu artigo 2º, que, pedido de adesão ao programa de acompanhamento e transparência fiscal de que se trata a sessão 1 do capítulo 1 da Lei Complementar nº 178, de 2021, será acompanhado de lei autorizativa local compatível com o modelo estabelecido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, da Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia. Assim, a Comissão de Constituição de Justiça confirmou a necessidade de autorização legislativa para o Poder Executivo Estadual celebrar o respectivo termo aditivo. Como não encontrou óbice jurídico, tão pouco visto de iniciativa na matéria, concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A Comissão de Administração Pública e sua análise de mérito entendeu que a proposta é meritória ao buscar reforçar a transparência fiscal do Estado e compatibilizá-la às políticas fiscais da União, uma vez que o equilíbrio das contas públicas requer a ação planejada, coordenada e transparente por todos os entes da Federação. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão analisar, verificamos que o projeto de lei é necessário para a manutenção do 11º termo aditivo ao contrato de financiamento da dívida com a União que possibilitou a redução extraordinária das parcelas da dívida com a União nos modos da Lei Complementar Federal 156, haja vista a obrigatoriedade estabelecida na Lei Complementar nº 78 de adesão do Estado ao Programa de Acompanhamento e Transferência Fiscal. Tendo em vista a situação apresentada, verifica-se que o projeto em tela não gera despesa para o erário. Ao contrário, o projeto evita que é referido o termo aditivo a que se refere a ELC nº 156 seja declarado nulo e que seu saldo seja acrescido em cargo de inadimplência e que o Estado tenha obrigação de quitar um valor significativo da dívida com a União sem que haja disponibilidade orçamentária e financeira para tal. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 767-2023 em primeiro turno na forma apresentada. Não temos emenda, então é em discussão? Em discussão, parecer. Para discutir, para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, esse é mais um dos projetos em que o governo caminha passos largos para ingressar no regime de operação fiscal. Qualquer um que tenha prestado atenção logo no início do parecer de V. Exª, percebe claramente o objeto deste projeto de lei. E a minha preocupação, falo aqui, presidente, mais uma vez, disse na discussão do projeto anterior, do 822, e eu espero que os colegas aqui, já que eu não posso pedir vista, que estou na condição de suplente, e se tivesse como titular pediria vista da matéria, eu espero que algum colega possa fazê-lo. E por quê? Porque o governo vem correndo, 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 tentando atropelar todos nós. Esse PL é mais um projeto que ajuda o governador a implantar o famigerado regime de operação fiscal. serão nove anos de uma camisa de força para o Estado de Minas Gerais. Serão nove anos em que nem mesmo aquela autonomia da chamada tripartição de poderes, meu colega doutor Arnaldo Silva, aquilo que nós estudamos na clássica do direito, a tripartição de poderes, pelo menos do ente federado Minas Gerais, ao aderir, essa autonomia vai para o espaço. Porque nós vamos ficar com a camisa de força durante nove anos, uma comissão de três pessoas é que vai dizer o que pode, o que não pode, um representante de Minas e dois da União, um da Secretaria do Tesouro, outro da Fazenda, e toda hora Minas Gerais terá que pedir bênção para falar assim, olha, eu posso fazer uma reforma numa escola? Não, não pode. Vocês têm que estar com contenção de gasto. Eu posso construir uma delegacia de polícia nova? Não, porque isso vai ter gasto e esse gasto não poderá ser absorvido porque vocês estão numa contenção de gasto, porque tem uma, em cláusulas. E eu estava estudando aqui, senhores colegas e deputados, incrível, dentro das vedações, deputado Arnaldo, eu vi uma aqui que me chamou atenção e vai chamar atenção de vossa excelência também. Além, o rol de vedações que tem o artigo 8º da Lei Complementar Federal 5.9, o inciso 15, a propositura de ação judicial para discutir a dívida ou contrato citado nos incisos 1 e 2 do artigo 9º. Ou seja, ao aderir, o Estado sequer poderá discutir novamente judicialmente. Então, o artigo 8º fala das vedações, o caput, são vedados ao Estado durante a vigência do regime de reparação fiscal. Inciso 15, a propositura de ação judicial para discutir a dívida ou o contrato. Aqui, eu te fazendo análise, depois vossa excelência entende muito rápido esse linguajar. A gente percebe que tanto a Lei Complementar Federal 5.9 quanto a 1.7.8, elas violam o Pacto Federativo. E aqui, fala o seguinte, o dispositivo Láuzio Apetra que fala que nenhuma lesão ou ameaça deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário, que é o princípio da inafastabilidade, também foi embora. Também foi embora. Porque disse, olha, se você aderir ao contrato, você vai ficar nove anos caladinho, quietinho, comendo o regradinho. Política pública você não pode ampliar, seja da educação, da saúde, da segurança. Você não pode aumentar o efetivo somente a vacância, então aposentou, você pode. Aposentou 100, você pode contratar mais 100. Mas se o volume de trabalho aumentar durante nove anos, e isso aumenta, aumenta na educação, aumenta na segurança, aumenta nos nossos bravos servidores da saúde, aumenta o trabalho, mas não poderá contratar mais. só os que aposentam, só os que falecem, só a vacância do cargo. Então, se a gente fosse fazer a leitura aqui dos inúmeros, as inúmeras proibições que tem, a preocupação só vai aumentando. À medida que a gente vai lendo o artigo, vai fazendo interpretação. Então, olha aqui, para a vossa excelência entender, nós não podemos sequer discutir judicialmente. Perde-se a autonomia. Eu disse mais cedo, parece aqueles caras que estão malucos no manicômio, que eles vão lá e metem uma camisa de força. O regime é para o Estado. Além de congelar todas as carreiras de servidores públicos, civis e militares, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, Tribunal de Contas e da Defensoria. Sobra ninguém. Ninguém. Ah, mas por que o senhor está tocando esse assunto, deputado? Porque esse 767 é um dos projetos que precisa ser aprovado para aderir. Por isso que eu estou insistindo na matéria. Está vendo aí, Vladimir? Imagine se essa segurança não reagir. Imagine se o servidor da Segurança Pública não reagirem. Vão ficar com uma perda de inflação que corroeu o salário nesses últimos oito anos para trás de 35%, mas nove anos sem ter esperança de mais nada. Imagine como é que nós chegaremos com esse salário. Alguém vai virar aqui e falar assim, não, deputado, o senhor está sendo pessimista demais porque aqui está resguardado a revisão geral anual está assegurado, que é assegurado. O governador Romeu Zema, e aí não foi eu, foi o líder da oposição, o deputado Ulisses Gomes, leu a nota técnica em plenário que o governo mandou para a União dizendo que nos próximos nove anos não teria nem a revisão. Ele mandou a nota técnica, documento, para o tesouro do governo federal. Então, isso é muito grave. E aqui, eu não tenho o poder de veto nessa comissão, porque o titular da cadeira está aqui do meu lado. Eu sou apenas um mero suplente aqui nessa comissão. Então, mas a gente tem o dever de falar. Estão correndo a toque de caixa. Vão arrebentar com a vida dos servidores e da segurança pública nem se fala. não teremos pedra sob pedra pelo caminho. E eu espero que os líderes e presidentes das comissões saibam da responsabilidade que têm, porque esperar a boa vontade do governo nós não vamos ter um retorno satisfatório, não. Não dá para esperar a boa vontade do governo. E vou ler novamente aqui o parecer, que é muito importante. Eu pediria que pudesse me permitir que eu possa usar a palavra, porque o barulho está ficando muito alto e está me atrapalhando e eu já estou rouco de tantas as intervenções que eu tenho feito nesses últimos três dias. No que concerne ao mérito da matéria, a Comissão de Administração Pública destacou que a medida pretendida coaduna-se com os princípios da Administração Pública, especialmente da continuidade do serviço público e da eficiência. É palavras do relator da Comissão de Administração Pública, referendadas aqui pelo relator da Comissão de Fiscalização. E lembrar que os policiais não pararam um segundo durante a pandemia, levando vacina, tendo contato com as pessoas, abordando pessoas criminosas, tendo que ter contato, muitas vezes, ainda sem as luvas, sem as máscaras, porque elas demoraram a chegar. Eu fiz questão de não fechar o gabinete num único dia, Vladimir, porque eu disse para os meus assessores, quem nós representamos está na ponta da linha, então nós não temos o direito de afastar do gabinete para a gente cobrar e ficar igual ferrinho de dentista com o governo e o chefe de polícia para que providenciasse. Agora, eu li aqui também, o relator fala de 2,3 bilhões que é o reajuste da educação. Parabéns para a educação. Mas só para as locadoras a renúncia que está lá no projeto 2803 e que tentam aprovar aqui a qualquer custo é de 1,2 bilhão. Dá para pagar a segurança pública com folga ativos, veteranos e pensionistas. Somente a renúncia fiscal que o governo quer dar às locadoras em Minas Gerais através do projeto 2803. É lastimável que um governador que foi, fez compromisso por duas vezes, faltar a palavra duas vezes, é muito triste. Segurança pública tem que reagir. para discutir. Para discutir, deputado professor Cleiton. Presidente, deputados e deputada, acho que só de deputada só a deputada Beatriz Serqueira que se encontra aqui nesse espaço. E todos aqueles que estão aqui presentes, nossos servidores da casa, os assessores, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Leis Ativa. Nós temos discutido exaustivamente essa questão do PAF como um projeto de lei que prepara, que antecipa, que pavimenta o caminho para adesão ao regime de recuperação fiscal. fiscal. Quero salientar aqui que o regime de recuperação fiscal foi objeto de várias análises da minha parte, inclusive tive a honra de escrever até um artigo científico analisando o regime de recuperação fiscal em dois outros estados, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Principalmente nas últimas semanas nós vimos notícias estarrecedoras e notícias impactantes das contas do Rio Grande do Sul, estado esse que anuncia que se não for repactuado os termos do regime de recuperação fiscal, consequentemente esse estado estará inviabilizado dentro de cinco anos. Temos visto também o governador do Rio, Cláudio Castro, falando exaustivamente de que precisa também dessa repactuação porque o que aconteceu com a dívida do Rio de Janeiro ao aderir ao regime de recuperação fiscal foi que a mesma aumentou de forma considerada. Inclusive, alguns serviços prestados à população do Rio estão precarizadas e prejudicadas pela adesão ao regime até no Poder Judiciário quando várias comarcas que prestavam serviço para a população nos rincões daquele estado foram fechados por falta de recursos, sem falar em algumas cidades que não têm a mínima condição de manter hoje o seu médico ou de hospitais públicos que estão abertos, mas também não conseguem a viabilidade econômica para se manterem de pé. Ao mesmo tempo, nós temos uma enorme responsabilidade com o estado de Minas. Quando eu digo com o estado, não é com o governo, com o estado. e sabemos que a não aprovação do PAF, deputado Gustavo Aladares, representa o fim do governo Zema. Nós temos que ser bem diretos e bem didáticos e cirúrgicos aqui. A não votação do PAF representa o fim do governo, porque aí o governo estará impedido de celebrar convênios com a União. E, visto o que determina o pacto federativo, não existe estado que consegue viabilidade econômica se não tiver os aportes financeiros, os recursos advindos daquilo que estabelece a nossa Constituição Federal. No entanto, o prazo é curtíssimo. esse prazo está se esgotando e, consequentemente, no esgotamento do prazo, é necessário aqui que nós estabeleçamos um diálogo, inclusive nós da oposição estamos abertos a esse diálogo, mas o que eu queria pedir aqui, nessa tarde, início de noite, é que esse diálogo ele fosse realizado, ele fosse feito da maneira mais republicana, democrática possível. Nós não podemos aceitar o fato de que servidores da Secretaria de Governo saiam percorrendo as prefeituras e câmaras de vereadores para tentar saber quem são os prefeitos e vereadores que apoiam deputados aqui que estão no bloco da oposição para serem coagidos, para serem ali aliciados e até mesmo ameaçados por não caminharem com deputados aqui que pertencem ao bloco de governo ou ao bloco independente. Precisamos também, nessa relação republicana e democrática, que o senhor conhece muito bem deputado João Magalhães como ninguém nessa casa, que se respeite também cada deputado aqui que representa diversas categorias dos servidores públicos e precisamos também fazer aqui uma reflexão acerca daquilo que está posto como grande arma de propaganda desse governo. a propaganda de que Minas está sendo colocada nos trilhos. Mas eu faço aqui um questionamento. Nós temos um governo que nos últimos quatro anos aumentou a dívida do Estado em mais de 40 bilhões. Isso porque os juros estão correndo o tempo todo e em nenhum momento eu vi o nobre governador do Estado fazer algum tipo de pronunciamento ou se posicionar contrário em relação aos elevados juros que se cobra nesse país. E por que nós não vimos, deputada Beatriz Serqueira? Porque o governador não consegue muitas vezes se separar do empresário que ele é. Consequentemente, ele se beneficia com a elevação dos juros, porque se eu for no cantinho de uma loja Zema, eu vou conseguir pegar um empréstimo consignado de 7% de juros ao mês. Essa indissociabilidade entre o gestor público e o gestor privado faz com que nós cheguemos a números assustadores, porque, de acordo com a previsão de alguns, de algumas agências que analisam economicamente as contas do Estado, se nada for feito em relação a essa dívida, nós vamos terminar o governo, os oito anos de governo Zema, ultrapassando a casa dos 200 bilhões. Isso, na minha opinião, não é colocar o Estado nos trilhos, ou, se estiver nos trilhos, esse trilho pode estar nos levando a um verdadeiro abismo. É por isso que eu reflito aqui que a solução não está na adesão ao regime de recuperação fiscal. Nós temos outras propostas, outras soluções, e é por isso que eu vou votar de forma contrária ao projeto que veio do governo de adesão ao PAF, mas, ao mesmo tempo, na expectativa e na esperança de que nós tenhamos um melhor diálogo, uma maior respeitabilidade, não só com os deputados dessa Casa, mas com o povo mineiro. Eram essas as minhas considerações, presidente. para discutir, presidente. Para discutir, presidente. Para discutir, presidente. deputada Beatriz Serqueiros. Obrigada, presidente. Antes de entrar na discussão do projeto de lei 767, eu quero cumprimentar todas as famílias dos servidores da Ex-Minas Caixa, que daqui a pouquinho a gente vai votar. Eu quero pedir desculpas a vocês, porque, antes de entrar no projeto, tem um outro projeto que eu sou contra. Então, se vocês não se importarem, eu queria falar um pouquinho de outro projeto. Tudo bem? Aí a gente vai votar. O pessoal está aqui um pouco preocupado exatamente com isso, mas eu estou pedindo autorização das famílias que estão aqui, eu falar uns 5, 10 minutinhos, no máximo. Aí a gente vai votar esse projeto do governo e aí nós vamos entrar no projeto que a Assembleia Legislativa consertou, daquilo de errado que o governo Zema queria fazer. Mas eu quero cumprimentá-los, dizer que a jornada está quase terminando, dizendo que daqui a pouco vamos votar em plenário. A notícia que nós temos é que a gente já vai ser convocado para plenário a partir de segunda-feira, então vai ter um intensivão aqui para votar coisas que são importantes e o projeto para resolver em definitiva essa situação será votado, então, a partir da próxima semana. Eu quero crer que ele terá prioridade já na segunda-feira, quando iniciarem as votações aqui, para que ele esteja na pauta de votação e sem nenhum empecilho no plenário, sendo rapidamente aprovado. Bem, presidente, eu quero me manifestar, meu voto quanto bloco, democracia e luta, eu votarei contrária ao projeto de lei 767, de 2023, de autoria do governador Romeu Zema Neto. É um projeto de lei que dá sequência ao processo de adesão ao regime de recuperação fiscal. Essa adesão, nós fizemos uma obstrução muito consistente de conteúdo durante 2019 a 2022, que é o projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal do governo Zema. Ele foi encaminhado aqui à Assembleia, a sua primeira versão, ainda no ano de 2019. Nós debatemos e discutimos que esse regime, em outros estados, ele não deu certo. Então, esse hábito que o governo Zema tem de trazer para Minas Gerais aquilo que deu errado, ele faz isso muito em relação a tudo que deu errado no Rio, secretários do Rio, ele traz aqui para o Estado. Mas eu quero aproveitar esse tempo da discussão, presidente, porque há uma incoerência do governo que pede austeridade fiscal, que pede um enxugamento da máquina, que pede medidas, que são medidas ruins para a população, enquanto, ao mesmo tempo, foi um governo... A minha turma de alfabetização não faz isso comigo. É porque eu não tenho o hábito dos anos finais do ensino fundamental, só tenho dos anos iniciais. É porque eu estou dizendo aqui que a minha turma de alfabetização não faz tanto isso comigo, de um ambiente com tantas falas. E, como eu não sou professora do sexto ao nono, que é um pouquinho mais trabalhoso, eu tenho alguma dificuldade, porque os meninos de alfabetização é um processo tão bom, tão compartilhado, quem é professora sabe desse momento. Então, eu tenho algumas dificuldades. E, quando eu trabalhei com sexto ao nono, eu trabalhei com educação de jovens e adultos, que é outro lugar maravilhoso, porque é um lugar que os adultos querem serem alfabetizados. Então, eu tenho algumas dificuldades com algumas dispersões do ambiente. E vou dizer para vocês que o meu dia não foi propriamente assim, rosas, porque eu dizia para o deputado Clayton, ao chegar aqui hoje, eu faço sempre uma comparação, sabe, gente? Se fosse outro deputado, o comportamento seria o mesmo? E eu falava isso para o professor Clayton, que hoje é tarde, do que foi o Assembleia Fiscalista. Vamos dar completamente o assunto, eu tenho dez minutos para falar o que eu quiser nesses dez minutos. E eu dizia isso aqui para o professor Clayton. Professor Clayton, se hoje de manhã fosse o comandante-geral da Polícia Militar e o deputado Sargento Rodrigues, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, se eu acho que o comandante-geral da Polícia Militar teria falado nos mesmos termos que o secretário de Estado da Educação falou com a presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia hoje? O comandante falaria nos mesmos termos com o presidente da Comissão de Segurança Pública? Eu faço esses exercícios para nos dar a dimensão da diferença de comportamento. Quando são mulheres que presidem? Quando são pessoas de esquerda que estão à frente de determinadas pautas? E é claro que o pensamento aqui foi unânimo, inclusive entre aqueles que não me responderam. Não, o comportamento não seria o mesmo. Não teria tido um comportamento extremamente bélico, extremamente de dizer que você não vai, porque foi o que eu escutei, professor Clayton, você não vai me expor a que essa audiência não será nos seus termos. Eu fiquei pensando, será que o comandante geral da Polícia Militar falaria isso com o presidente da Comissão de Segurança Pública? Um colega parlamentar virou para mim e falou assim, Beatriz, o comandante geral da Polícia Militar não faria nem com o presidente da Comissão de Segurança Pública e nem com você. E, de fato, eu tive que concordar. Como foi fora da curva o processo do Assembleia fiscaliza de hoje de manhã da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E, olha, que quando eu estou presidindo trabalhos, eu aprendi a ter um zelo e um respeito institucional, que foi completamente quebrado pelo secretário do governo Zema. Ele começou afrontando a ex-secretária de Estado, ele falava uma coisa e dizia assim, deputado João Magalhães, porque é ruim fazer isso e não cumprir, não é? Aí você estava o nome da ex-secretária de Educação, deputada Macaia Evaristo. Aí depois é ruim se comprometer com isso e não conseguir cumprir, não é? Aí por três vezes. Aí, na terceira, eu interrompi, porque esse não é o espírito do Assembleia Fiscaliza. A gente não está fiscalizando o governo Pimentel, não está fiscalizando a gestão da deputada Macaia, que hoje é a deputada Macaia Evaristo. A gente está fazendo a fiscalização do governo do Estado, e o governo do Estado, nesse momento, é o governo Zema. Então, há dificuldade de determinados gestores, e uma coisa que foi muito... Bom, mas há dificuldade que alguns gestores têm da fiscalização. Aí vem num processo de recuo e na dificuldade de apresentar informações ou de ser confrontado com contradições, gente. É gestão pública. Mas nessa dificuldade, aí então parte para uma relação de ataques, que foi muito o que aconteceu hoje no período da manhã. Eu espero que os colegas que vão presidir as próximas audiências do Assembleia Fiscaliza não precisem fazer esse exercício que eu faço. Se fosse outro deputado com outro comando, chefe de alguma pasta, seria o mesmo comportamento? Eu desejo que os próximos colegas tenham, por parte dos secretários e secretárias que vierem, um comportamento mais respeitoso, porque hoje de manhã não foi. Hoje de manhã não foi nada respeitoso o comportamento, esse comportamento, pelo menos inicial, por parte do secretário de Estado da Educação com a comissão. Porque não foi só com a presidenta, foi com a vice-presidenta, e por aí seguiu, numa manhã que era importante que o Assembleia Fiscaliza acontecesse, era uma manhã que nós tínhamos pactuado uma dinâmica de não interrupção das falas, de não agressão. Então, eu já tinha feito esse processo e, depois de ter pactuado com o auditório lotado, eu pactuei isso antes, combinei para que as coisas fizessem certo no âmbito do processo legislativo. Nós tivemos essas situações do secretário me dizer que não seria nos meus termos que a audiência seria conduzida, mas essa audiência está nos termos do deputado José Guilherme, que é o presidente da comissão. A presidência organiza o ritmo dos trabalhos e organiza de forma respeitosa, que é o que estamos fazendo aqui. Eu sou um bloco de oposição, deputado professor Cleiton já fez a exposição dele, estou usando os meus dez minutos, que estão quase finalizando. Nem foi tão difícil me escutar, não é, gente? O povo nem queria me escutar aqui, nem foi tão difícil me escutar. Bem, eu falei de um monte de coisa, mas o que eu queria ter comentado é que essa incoerência do governo Zema de tentar avançar com medidas de austeridade, em que a população vai pagar a conta, enquanto a política do governo Zema de renúncias por redução da alíquota de PVA, é o meu exemplo, e depois a política de redução de renúncias consolidadas do governo, foram renúncias, foi uma política que aumentou vertiginosamente, dando sequência ao debate que a vossa excelência iniciou, deputado professor Cleiton. Eu peguei os dados. Em 2018, por exemplo, a renúncia por redução da alíquota de PVA, eu queria até falar disso na segunda-feira, mas acabou que a Assembleia Fiscaliza não teve condições de ser realizada. Mas, em 2018, a renúncia praticada no Estado de redução de alíquota de PVA foi de R$ 21.457.000. Em 2023, a renúncia por redução da alíquota de PVA prevista no orçamento está de R$ 1.466.515.000. R$ 1.466.515.773. Renúncias consolidadas, que são aquelas que estão... Estou finalizando, presidente, só deixar eu falar esses números. Pode? Ok. As renúncias consolidadas, que são aquelas que o governo do Estado tem a discricionariedade de fazê-las ou não, enquanto vocês estão três meses sem proventos. Em 2018, eu sempre pego, do ano do governo anterior, R$ 4.860.840.000, ou 6,19% da receita corrente. Em 2022, em 2023, no orçamento, estão previstas de renúncias consolidadas, ou seja, as praticadas pelo governo do Estado, R$ 14.885.141.453.000, ou 11,7%. Em cinco anos, o governo Zema aumentou em 10 bilhões as renúncias consolidadas. Quem precisa de regime de recuperação fiscal não faz essa política de abrir mão de tanta receita como ele fez no último período. Eu queria deixar isso registrado, presidente, colocando o meu posicionamento, que eu votarei contra o projeto. Ok. Deputada Beatriz. Presidente, para discutir. Para discutir, deputado João Magalhães. Senhor presidente. Gustavo. Enquanto o deputado Sargento Rodrigues fazia seu pronunciamento... Pô, João, vamos só votar. Não. Enquanto o deputado Sargento Rodrigues fazia seu pronunciamento, eu fiquei na dúvida, que na condição relatora, eu não tinha certeza mais do que a gente tinha provado pela manhã. Eu achei até que eu estava errado, porque eu tenho, por regra, por regra e por precaução, eu leio tudo aquilo que eu relato. Eu procuro entender. E, lendo esse projeto de lei, eu não vi nada que se relacionasse com adesão ao regime de recuperação fiscal. Zero. Mas aí, presidente, eu me recordava, me recordo, assim, mais ou menos, 2017, estava vencendo também esse convênio. E o governador Fernando Pimentel entrou em desespero, porque se ele não votasse até determinada data, ele teria um bloqueio, não lembro se era 4 bilhões ou 6 bilhões de reais, para o Estado que já estava em dificuldade financeira, com salário parcelado, e entrar em colapso. E aí, o presidente Adal Clever fez uma reunião com os líderes e convocou os três presidentes das comissões por onde iam tramitar, administração, fiscalização financeira, CCJ, junto com todos os líderes. E foi feito um apelo aos líderes, Gustavo Corrêa, Gustavo Aladares, do bloco de oposição, que isso não era uma matéria que tivesse relação política, e sim de governo, que era importante para Minas Gerais. E nós fizemos uma tramitação aqui em duas ou três semanas, inclusive com o voto favorável deles. E eu fiquei na dúvida aqui se era isso mesmo. Tanto que eu levantei e fui ali me aconselhar com a Suzana. E aqui você pega o relatório, ele é muito claro. Aqui na página 2 do relatório, ressalta-se que, por ocasião da primeira negociação da dívida com a União, com base na Lei 9.497, 96 de 1997, eu estava no meu primeiro mandato de deputado federal na época, quando foi feita a negociação das dívidas dos Estados com a União. O governador de Minas Gerais era Eduardo Zeredo. O Estado já havia se comprometido com o programa de restauração e de ajuste fiscal, que agora deverá ser convertido no novo programa. Ambos os programas estabelecem métodos de compromisso para cada ente da federação. O programa de acompanhamento e transparência fiscal será avaliado, revisado e atualizado periodicamente. E, nos termos da portaria STM, número 10.464, de 2022, deverá conter metas para fins de adimplência e para fins de bonificação de espaço fiscal para os indicadores de poupança corrente, liquidez, despesa com o pessoal. No outro trecho, aqui na página 3, do ponto de vista financeiro orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que o projeto de lei é necessário para a manutenção do 11º termo aditivo ao contrato de financiamento da dívida com a União, que possibilitou a redução extraordinária das parceiras da dívida com a União nos moldes da Lei Cumprimentar Federal 156, haja visto a obrigatoriedade estabelecida da Lei Cumprimentar Federal número 178, de adesão do Estado ao Programa de Acompanhamento e Transferência Fiscal. O mais importante agora, presidente, e eu acho que essa casa tem que ter responsabilidade, que, ao não votar a renovação do PAF, o Estado terá algo em torno de 15 bilhões de bloqueio. E se nós não votarmos até o dia 29 e sancionar até o dia 29, aí vai faltar dinheiro, não é para reajuste, não, vai faltar dinheiro para pagar décimo, terceiro para pagar salário. Prestem atenção. A mensagem número 23 de 2023, que foi a mensagem do governador que deu origem a esse projeto de lei, que encaminhou a proposição, informa que, em 30 de junho de 2022, há um ano, o Estado celebrou o décimo primeiro termo aditivo ao contrato de refinanciamento da dívida com a União, com o compromisso de conversão do Programa de Restoração e de Ajuste Fiscal em Programa de Acompanhamento e Transferência Fiscal, em até um ano da assinatura referida ao termo. O mencionado aditivo formalizou a redução extraordinária das parcelas da dívida que havia sido efetivada entre julho de 2016 e junho de 2018 e estava amparada pelo parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal 156, dia 28 de dezembro de 2016. Eu só queria deixar claro, presidente, que, diferentemente do dito aqui da tribuna, não há nenhuma relação na aprovação do PAF com o regime de recuperação fiscal. E eu faço aqui um apelo. Isso aqui é uma matéria de responsabilidade da Assembleia de Minas. Se esse convênio não for renovado, aí sim vai ser o caos. nós vamos ter atraso não só de salário, mas também no serviço básico do Estado. E isso não é falácia. Isso foi informado pela própria Construtoria de Orçamento da Casa. Minas Gerais terá um bloqueio de 15 bilhões de reais. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer os deputados e as deputadas que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Os deputados que querem rejeitar se manifestam. Voto contra, presidente. O relatório está aprovado com parecer contrário da deputada Beatriz Serqueira e do deputado professor Cleito. Projeto de Lei 810-2023. Primeiro turno. Que institui benefício assistencial aos assistidos e pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2 nas condições que é específica e da outras providências. Autoria do governador Romeu Zema. Eu avoco a relatoria. De autoria do governador do estado e encaminhada a esta casa por meio da mensagem 27-2023, o projeto de lei e análise institui benefício assistencial aos assistidos e pensionistas do plano do plano de previdência complementar Minas Caixa RP2 nas condições que especifica e da outras providências. Predinarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão que antecedeu com a emenda número 1 que apresentou. Em atenção ao que dispõe o artigo 173 parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexada a proposição em tela o projeto de lei nº 677 de 2023 de autoria do deputado professor Cleiton. Vem agora a proposição a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 e 7 do Regimento Interno. Fundamentação A proposição e análise cria benefício assistencial a ser pago pelo Estado aos assistidos e pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2 em liquidação. Para obtenção do benefício o assistido ou pensionista deverá fazer a opção formal pelo seu recebimento e renunciar em favor do Estado a sua cota-parte do crédito oriundo dos ativos líquidos ou ilíquidos do Plano de Previdência que serão repassados ao Tesouro do Estado. Ainda de acordo com o projeto o benefício assistencial a ser criado será mensal e equivalerá ao provento recebido pelo assistido ao pensionista decorrente dos recursos do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2 limitado a R$ 4.000. Não poderá ser objeto de sucessão em caso de falecimento beneficiário e não gerará direito à pensão por morte. O recebimento de proventos mensais pelos assistidos e pensionistas que optarem por continuar no Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2 permanece condicionada à disponibilidade de seus recursos remanescentes. Essa informação é reforçada na mensagem que encaminhou o projeto na qual o governador destacou que por força de lei 21.527 de 16 de dezembro de 2014 o patrimônio remanescente do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa RP2 foi incorporado ao Tesouro Estadual vinculando o direito ao recebimento de proventos mensais pelos assistidos e pensionistas ao valor efetivamente transferido ao Estado equivalente ao montante dos ativos remanescentes do plano de liquidação. Como os recursos disponíveis no plano se esgotaram, a proposição em análise tem o objetivo de assegurar o pagamento de valor mensal aos segurados pelo Poder Executivo. Em observância ao que dispõe o artigo 173, parágrafo 2º do regimento interno foi anexado à proposição em tela o projeto de lei 677-2023, uma vez que altera o artigo 7º da lei nº 21.527-2014 para autorizar o Estado a utilizar recursos próprios ou do regime próprio de previdência social do Estado para pagamentos aos assistidos e pensionistas do plano de previdência complementar Minas Caixa RP2. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a matéria está inserida no âmbito de competência legislativa estadual e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A Comissão de Administração Pública, por sua vez, afirmou que a proposta contraria o interesse público por entender que o Estado é responsável pelo pagamento dos proventos devido aos assistidos e pensionistas do plano de previdência complementar Minas Caixa RP2, independentemente da exaustão dos recursos transferidos em 2014. Por esse motivo, apresentou o substitutivo número 1 que estabelece o pagamento desses proventos pelo Estado. A Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social em sua análise de mérito julgou a proposição meritória e oportuna e considerou o substitutivo número 1 da comissão que a precedeu alinhando aos princípios da justiça social e da dignidade humana. No entanto, apresentou a emenda número 1 ao substitutivo número 1 para acrescentar previsão de pagamento retroativo a abril de 2023 de modo abranger os meses em que houve suspensão do pagamento. Do ponto de vista financeiro e orçamentário aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que o projeto de lei não cria despesas para o Estado uma vez que ele vem realizando esse pagamento nos últimos anos. Entretanto, com o intuito de melhorar a proposição apresentamos o substitutivo número 2 que entre outros aprimoramentos engloba sugestões apresentadas pelas comissões anteriores além de abarcar medida proposta pelo deputado Zé Laviola que garante o pagamento vitalício aos assistidos. Conclusão, em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 810-2023 na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 da comissão de administração pública e a emenda número 1 da comissão de trabalho de presidência e assistência social substitutivo número 2 estabelece o pagamento pelo Estado aos assistidos e pensionistas do plano de previdência complementar Minas Caixa RP2 de valores correspondentes aos proventos e pensões de sua titularidade artigo 1 fica estabelecido o pagamento vitalício pelo Estado aos assistidos e pensionistas do liquidado plano de previdência complementar Minas Caixa RP2 inscrito no Cadastro Nacional de Planos de Benefícios Previos sob o número 1 979 003483 de valores correspondentes aos proventos e pensões de sua titularidade artigo 2 o pagamento de que se trata esta lei está condicionado a renúncia expressa pelo assistido ou pensionista de sua cota parte do crédito oriundo dos ativos líquidos ou ilíquidos do plano de previdência complementar Minas Caixa RP2 parágrafo único os ativos líquidos ou ilíquidos do plano que se refere ao capo deverão ser repassados ao tesouro do Estado cabendo ao liquidante ou ao responsável pelo repasso fazer a comunicação do repasso nos termos desse regulamento artigo 3 compete ao tesouro do Estado por meio de processamento em folha de pagamento específica fazer os pagamentos a que se refere o artigo primeiro a partir de abril de 2023 em valores mensais correspondente aos valores pagos em março de 2023 parágrafo primeiro serão excluídos da folha de pagamento do respectivo mês os valores já recebidos por força de decisão judicial proferida em ação que tenha como causa a interrupção dos pagamentos ocorrido em 2023 parágrafo segundo os valores que se refere o caput serão reajustados anualmente segundo o índice de correção monetária dos benefícios do regime geral de previdência social parágrafo terceiro é assegurado o recebimento de um décimo terceiro pagamento a ser realizado em dezembro do ano corrente no mesmo valor do pagamento mensal artigo quarto é garantida a manutenção do pagamento que se refere ao artigo primeiro em caso de falecimento do assistido em favor do cônjuge da companheira ou do companheiro sobrevivente bem como dos filhos dependentes do assistido que sejam inválidos ou apresentem deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave parágrafo primeiro no caso de haver dois ou mais beneficiários o pagamento a que se refere o caput o valor do pagamento deverá ser repartido igualmente entre eles parágrafo segundo no caso de casamento ou união estável constituída após a data da publicação desta lei o cônjuge a companheira ou companheiros sobreviventes do assistido não farão jus ao recebimento do pagamento que se refere ao caput parágrafo terceiro o valor do pagamento a que se refere ao caput será ajustado anualmente nos termos do parágrafo primeiro do artigo segundo artigo quinto o estado pagará os valores que se refere ao artigo terceiro que estiverem em atraso corrigidos pelo índice nacional de preço ao consumidor amplo IPCA no prazo de 30 dias contados da data da publicação desta lei esta lei entrou em vigor na data da sua publicação em discussão o parecer pode suspender os trabalhos por alguns minutos para entendimentos está suspensa a reunião como se encontra os que quiserem rejeitar se manifeste está aprovado o parecer declaração de voto presidente para declaração de voto deputado Beatriz Serqueira presidente eu quero usar a declaração de voto para explicar as famílias que estão acompanhando essa reunião da comissão de fiscalização financeira e orçamentária quais serão os próximos passos o projeto 810 então com essas novas redações a partir da comissão de administração pública vai resolver a situação do pagamento retroativo a março agora que o projeto foi aprovado aqui nesta comissão que foi a última ele fica pronto para votar em plenário então a expectativa é que a partir de segunda-feira que a gente vai ser convocado para votação em plenário o projeto esteja na pauta seja votado depois de votado em primeiro turno ele volta para uma comissão para ter parecer de segundo turno com o parecer do segundo turno votado na comissão eu não sei se vai ser fiscalização financeira ou administração pública uma das duas comparecer de uma dessas duas comissões ele volta novamente para o plenário vota em segundo turno depois vai isso acontece muito rápido para a comissão de redação final vota a redação final o plenário vota a redação final que também esse processo é muito rápido e aí vai para o governador sancionar o que eu acho que é importante é vocês analisarem então esse texto que é o final das comissões que vai para o plenário se tiver alguma questão que não tiver sido resolvida que vocês nos informem para que a gente possa fazer as alterações necessárias quando o projeto voltar para a votação depois de votar no plenário e voltar para a comissão então tem um compromisso aqui da liderança de governo de que se tiver algum problema ou algo a ser corrigido que eventualmente vocês identificarem isso será feito para a votação em segundo turno então esse é o procedimento a pauta da assembleia do plenário ela é sempre colocada no site na noite até a noite anterior então tem como todo mundo acompanhar se a partir de segunda vai estar aí no plenário para a votação eu quero da mesma forma presidente justificar agora os procedimentos do projeto de lei 822 do reajuste da educação que passou também hoje pela última comissão eu quero agradecer aos presidentes das comissões da comissão de constituição e justiça deputado Arnaldo da comissão de administração pública deputado João Magalhães e deputado Zé Guilherme da comissão de fiscalização financeira e orçamentária que assumiram um compromisso de pautar nessa semana e compromissos todos foram cumpridos mesmo então o projeto que aí é o reajuste da educação básica passou em todas as comissões e ele também está pronto para votação em plenário a nossa expectativa também é de que ele já seja colocado em votação a partir de segunda-feira da mesma forma depois de votar em primeiro turno o projeto volta para uma comissão uma das duas comissões ou fiscalização ou administração pública tem novo parecer e vai ser votado em segundo turno nosso trabalho para que isso aconteça o mais rápido possível porque são demandas importantes que precisam de uma resposta rápida por parte da assembleia legislativa então é só para as pessoas acompanharem os próximos passos dos projetos que são eles são o motivo de eu estar aqui hoje votando na comissão fiscalização financeira e orçamentária e dizer ao conjunto do funcionalismo que tanto na comissão de administração pública quanto aqui na comissão de fiscalização financeira e orçamentária o bloco democracia e luta votou favoravelmente a emenda que incluía outros servidores que trazia outras discussões mas também nós continuamos atentos e cobrando do governo que ele envie para a assembleia o projeto de lei da revisão geral que é aquela reposição da inflação para o conjunto do funcionalismo e o projeto 767 que foi votado aqui que nosso bloco se manifestou contrário fez obstrução ele está sim relacionado à dinâmica de adesão ao regime de recuperação fiscal não dá para a gente comparar com 2017 e 2023 porque em 2017 o governo não estava no processo de adesão ao regime de recuperação fiscal então agora esse projeto ele se torna importante nesse contexto novo que é diferente de 2017 de adesão ao regime de recuperação fiscal por isso nosso bloco fez obstrução a esse projeto desde a comissão de constituição e justiça na administração pública e agora na comissão de fiscalização financeira e orçamentária votando contrariamente então aproveito e já presto contas do trabalho completo aqui na comissão de fiscalização financeira e orçamentária desejando que a gente tenha rápida votação nesses projetos e deixando meu respeito a todas as famílias que se empenharam muito para que essa situação fosse resolvida eu já fiz a reparação de como chegamos até aqui eu não vou repetir fiz isso ontem na administração pública mas que sirva de lição para todos nós para que o Estado nunca mais deixe desamparadas as famílias como o governo do Estado deixou nessa situação que foi absurda e lamento tudo que vocês têm enfrentado até aqui obrigada presidente obrigado deputada Beatriz Serqueira e gostaria deputada quando o projeto chegou nessa casa alguns deputados é a nossa função nós somos o parlamento e me preocupei definitivamente com a situação de todos vocês que estão aí então me debrucei foi um dos deputados que me debrucei sobre sobre o projeto para aprimorar e para que fosse defendido todos os direitos de vocês então nós trabalhamos arduamente deputado Rodrigo os nossos líderes deputado Castro deputado Gustavo Baladares para chegar a esse entendimento e tenho certeza absoluta que o que está colocado aqui é o que é de melhor para vocês e contem com a fiscalização financeira para tudo que vocês precisarem um forte abraço a todos vocês e eu termino sempre dizendo o seguinte o principal fiquem com Deus cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares desconvoca a reunião extraordinária de amanhã convoca os membros para a próxima reunião determina a laboratura da ata e